No Vale do Mucuri, o Sindicato do Comércio de Teoflotone emitiu uma nota comunicando o horário de funcionamento dos estabelecimentos nesse período de carnaval, né? Fantoni vai contar pra gente, loja fechada, aberta, é o Fantoni, quem conta? O Sindicato do Comércio Varejista de Teoflotone, o Sindicato do Comércio, divulgou uma sugestão de calendário para a semana do carnaval. Vamos aos dados. No dia 26, sábado, funcionamento normal, de 8 da manhã até 1 da tarde. No domingo, somente aquele, também expediente normal. Somente aquelas empresas do gênero alimentício, supermercados, podem funcionar no horário que todo mundo já conhece. Atenção agora para segunda-feira. Não é feriado. Segundo o Sindicato do Comércio, segunda-feira não é feriado. Caso a empresa pode não funcionar, mas poderá compensar essas horas no banco de horas dos funcionários, como acontece com as horas extras de Natal, Ano Novo. Muito bem. Então, para segunda-feira. Terça-feira também não é feriado. E, portanto, caso seja de interesse, poderá haver o funcionamento normal do comércio. Então, essa é a recomendação do Sindicato do Comércio. Segunda e terça-feira, o funcionamento normal. E se a empresa decidir realmente fechar, dar folga para os funcionários, aí as empresas podem utilizar o banco de horas para formalizar a compensação. E aí, a quarta-feira, é aquele feriado, aquele meio expediente... Não é feriado também, mas é aquele meio expediente que todo mundo já conhece. Essa é uma sugestão, Nicomedes. Aí fica a cargo da livre negociação entre patrões e empregados. Como é que vai ser? Vai ser fechada a empresa? Vai funcionar? Então, quem quiser funcionar, funcione. E aí faz o acordo com os funcionários. Fantone, peço para o balanço geral. É o bom senso, né, Fantone? A gente vem de um tempo aí de comércio fechado, né? Não precisa recuperar esse prejuízo todo, né?